Eu sei, mas tem que entender, eu tentei, a vida é curta pra chorar pela ex Eu falei pra mim mesmo enquanto eu chorava outra vez Eu vou ficar, mas vou pela manhã, sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum Tom Juan Sou todo errado, mas tô certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã, sem me despedir, vou antes de um café Que é pra não te acordar, sei que não sou nenhum Tom Juan Olha aqui, amor, sei que é tão difícil eu falar